Hoje trago a atualização do dia 18 de julho sobre a minha petição para a Nickelodeon fazer rival de Reinstimpe. Conseguimos 98 assinaturas, falta as duas últimas assinaturas para finalmente chegar a 100 assinaturas. Como eu disse na atualização anterior, precisamos chegar a 100 assinaturas até o dia 31 de julho, e para o pessoal que não assinou a petição ainda, eu atualizei a petição no domingo passado, e atualizei o motivo que Reinstimpe ainda não teve rival e foi a recepção negativa de só para adultos e pelos problemas do ano passado em março, compartilhem esse vídeo e a petição e não se esqueçam de assinar a minha petição também que estará na descrição ou na tela do vídeo, dê like no vídeo, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo.